Eu já estou com a Neuza Barbado Farias, ela que é do Hospital Uopecan Noroeste do Paraná, é o Hospital do Câncer na cidade de Humuarama, no Paraná. E ela trabalha na captação de recursos para o hospital. E hoje ela vem aqui para dar um recado bem legal para todos vocês que moram em municípios, né? Vamos conversar com ela, vamos ver de que forma que pode-se participar desse show de prêmios, que é recursos que nós precisamos para o hospital. Tudo bem, Neuza? Tudo bem, Tamiris, é quanto tempo, um prazer voltar aqui. Tempão, eu sempre falo assim, desde de reverendo, acho que não só comigo, mas todos se afastaram um pouco por motivo da pandemia, né? A gente fica numa saudade só. Mas enfim, ela está aqui, ela é minha amiga já de muitos anos. E agora vamos falar então desse show, que geralmente o show era presencial. Isso, a gente tinha o show de prêmios que a Legião Feminina promovia todos os anos. Uma época até era duas vezes por ano. É verdade. Então, era aquele presencial, com vários prêmios que o comércio sempre doou. Era um pouquinho diferente desse que nós vamos fazer agora. Agora, de que forma que vai ser feito? Porque hoje nada praticamente é presencial, né? Como que ficou? Isso, nós vamos fazer um show de prêmios online. Vai ser transmitido pela página do Facebook do hospital. E vai ser uma premiação toda em dinheiro. Serão quatro rodadas. Três mil, cinco mil, oito mil e doze mil reais as cartelas cheias. Além disso, nós vamos fazer dez sorteios de quinhentos reais pela numeração da cartela. Ai, que bacana. Como não dá para fazer aquele sorteiozinho ali dos brindes, então a gente vai fazer esse aí. Que vai ser em Dindim. Em dinheiro. O total da premiação será trinta e três mil reais. E nós estamos vendendo em toda a região, inclusive Cascavel também. Estamos com o Wilson Hidling lá, fazendo a distribuição para os municípios da regional de Cascavel. E eu e a Cris aqui em Humoarama. São cem mil cartelas que nós estamos disponibilizando. E nós queremos conclamar mais uma vez a população. É um preço muito acessível. Dez reais a cartela. Então, todo mundo pode adquirir. Além de ajudar o hospital, ainda concorre a essa premiação. Nossa, bem conta a cartela mesmo. Com tanto dinheiro assim. Nossa, a gente para para pensar numa situação tão delicada que nós estamos passando a ganhar um prêmio em dinheiro. Não é? Se ganhar, pode ser aquele menor de três mil reais. Nossa, já ajuda. E muito. A rodadinha de quinhentos também. Ajuda também. Hoje o dinheiro, olha, para ganhar não está fácil. E também, Tamiris, eu estou aqui divulgando para a venda. Então, quem quiser comprar, nós temos vários pontos no comércio de Humoarama que está ajudando. Cascavel também tem pontos. Cascavel também. Eu não vou saber informar os pontos em Cascavel. Mas é só entrar em contato também com a OPCAM lá em Cascavel, para vocês ficam sabendo tudo. E, além disso, aquele comerciante que quiser colocar cartelas para vender no seu estabelecimento. Ai, que bom. Ou aquela pessoa que tem um grupo grande de amigos e quer pegar para vender, nós estamos pagando a comissão de 10% para os vendedores. Então, leva 100 cartelas, vendeu a 100 e já ganhou 100 reais também. Está ajudando o hospital e está fazendo um extra. Como você acabou de dizer, nesses dias que as coisas estão tão difíceis, não é? É uma venda fácil. Então, de um real em um real, ganha um dia fácil. Verdade. Agora, e se alguém de outro estado quiser? Sem problemas. Eu já vendi. Já? Já. Eu já vendi mil cartelas para Santo André, São Paulo. Olha que bacana, gente. Sim. Abracem a causa. Um dono de um supermercado que, inclusive, se chama Supermercado Planalto, como o daqui de Marama, ele comprou mil cartelas e ele vai fazer uma outra ideia excelente. Ele comprou mil cartelas e vai distribuir para os clientes que comprarem acima de 200 reais, ganham uma cartela e concorrem aos prêmios. Então, é uma maneira dele divulgar, o estabelecimento dele, divulgar o nosso hospital, ajudar. Nossa, que forma bacana que ele encontrou de ajudar o hospital. Isso. Então, os comerciantes aqui de nossa região também, que quiserem aproveitar a ideia. Nossa, outros estados aí que acompanham, o Beraba, que acompanham o programa, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a todos vocês, Tocantins, Santarém, todos os lugares, estados que nós estamos entrando. Então, vamos abraçar a causa. Dá para ajudar. Eu sempre falo que nem tanto, às vezes, pelo valor do prêmio, né? Mas sim pelo fato de você estar contribuindo para o Hospital do Câncer ter recursos para atender todos os seus pacientes. Que não é só pessoas. Aqui de Marama, né, Neuza? Aqui na regional de Marama, nós abrangemos uma população de mais de um milhão de habitantes. Mas se juntar o Marama e Cascavel, que Cascavel atende até uma partezinha do Mato Grosso do Sul, dá quase 5 milhões de habitantes que pertencem a essas duas unidades. Então, são pacientes de todas as localidades que são atendidas. Sim, sim. Então, acho que fica bem bacana. Neuza, isso vai acontecer dia 15 de dezembro? Dia 15 de dezembro é o sorteio online pela página do Facebook. Nós vamos transmitir diretamente do nosso auditório. Vão ter auditores. Nós vamos, ainda estamos planejando como nós vamos fazer para colocar algumas pessoas que compraram a cartela para estar ali. Que nosso auditório tem capacidade normal para 200 pessoas. Agora, com a pandemia, nós vamos ver se a gente consegue colocar lá 30, 40 pessoas para estar fiscalizando, auditando, né, para ver que é uma coisa clara, transparente, para a gente fazer esse sorteio. Dia 15 de dezembro, a partir das 19h30. 19h30. Você é a nossa convidada também para estar lá, se você quiser, estar lá, para prestigiar, já transmitir ao vivo. E por que não, né? Olha só que bacana. Agora, interessante, porque você estava falando, dia 15 de dezembro, olha, dá tempo para vocês de outros estados fazer a aquisição das cartelas, né? E de que forma que você está enviando? Eu enviei por Sedex, né, e aí o pessoal da região, o que quiser, nós estamos levando, né, cidades aqui próximas ou próximas a Cascavel. Então, nós temos a Rosângela e o Wilson em Cascavel que estão fazendo a distribuição. E a Cris e eu aqui. Então, a gente tanto pode levar, a gente tem os cartazes também. E fica uma coisa bem legal, fácil de vender. E eu acredito que, mais uma vez, a população vai abraçar a nossa causa. Ah, mas com certeza, o povo bom, né? Quantas cartelas foram vendidas, mais ou menos, até agora? Olha, estão distribuídas. Eu não fiz um levantamento de vendas, né? Já estão distribuídas mais da metade dessas 100 mil cartelas. Já tenho 60 mil espalhadas no comércio vendendo. Então, a gente não sabe como está. A gente deixa um mínimo de 100. Sim, porque tem Cascavel também ajudando, porque lá em Cascavel também tem o Hospital do Câncer, que lá eu falo que é o número 1, o nosso aqui é o número 2, né? Então, lá é o PECAM também. Então, eles também, quando tem algum evento grande, um ajuda o outro. Exato. E Cascavel é a nossa matriz, né, que já tem 27 anos. E o Moarama caminhando aí para os 5 anos, nosso bebezinho. É, nosso bebezinho, a criança ainda. Então, pode entrar em contato no 2031-0783. Quem quiser acessar pelo Facebook do hospital, pode deixar lá na nossa página, www.uopcam.org.br. O OPECAM com dois Cs e N no final. A gente também pode deixar os recadinhos e a gente vai dando o jeito de levar. Ótimo. Bom, e vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber responder, porque você não trabalha muito dentro do hospital hoje. O negócio é rua. É pegar o carro e pegar a estrada, né? Pé na estrada. Essa aí é mais a pé na estrada. O atendimento das pessoas lá no OPECAM, como é que está? Voltando aos pouquinhos, com todos os cuidados. Com todos os cuidados, né? Mas agora que nós estamos bem calmo. Isso. Está baixando, né? Está voltando à normalidade. Mas a gente pode até marcar um horário para a gente fazer uma matéria exatamente sobre isso. Exatamente. Não, mas fique à vontade, por favor. Por favor. Isso eu acho que é muito importante. Então vamos reforçar as pessoas aí com o nosso show de prêmios? Fique à vontade, Neuza. Então, mais uma vez, agora a população de todo o Brasil que puder colaborar, nós vamos ter o show de prêmios em prol da OPECAM. R$ 33 mil em premiação, R$ 10 a cartela. Se você quiser adquirir a sua cartela, nós temos na Sala das Legionárias, na Sala do Nota Paraná, em alguns comércios na cidade. Se você quiser ser um vendedor, então você nos procure e nós levamos até você e pagamos 10% de comissão. Muito obrigada. Deus abençoe. Que Deus te abençoe grandemente também, Neuza. Nós que agradecemos. Muito obrigada, né? Você sempre com suas portas abertas. Sempre. Parabéns pela casa nova, tá linda. E contamos então com a sua presença lá no dia. Claro, nós vamos sim. Vamos lá registrar, mostrar para vocês como que transcorreu tudo. Isso em dezembro, gente. Todos nós aí temos tempo para adquirirmos as nossas cartelas. Não é a cartela, é as nossas cartelas. Então, compre bastante porque o valor é baixo. R$ 10? R$ 10 a cartelinha. R$ 10 a cartelinha. R$ 33 mil em prêmios. Nossa, bom gente, vale a pena. E nesse tempo a gente vai reforçando para vocês aí também, para vocês não esquecerem. Ok? Que Deus abençoe grandemente, Neuza. A nós todos. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque nós temos a Célia Lira no programa falando sobre a violência contra a mulher. Célia Lira E aí E aí E aí E aí E aí